Zurista Timor-Uan, com sua autoridade de segurança, tem que investigar cidadão filipina. Nebe-russo, asilio política do cidadania dupla e Timor-Leste. Zurista Sérgio Quintas, com sua autoridade de segurança, atua e investiga cidadão filipina. Congresso-Uan, Arnolfo, nebe-oras, neidadão e Timor-Leste. Ode-russo, asilio política do Estado Timor-Leste. Ato protege a perseguição política do governo filipina. Nehatutan, a autoridade de segurança precisa atene o objetivo, com a pedido de asilio política. Mas que Timor-Leste adopta o Estado de Direito Ida, onde protege direitos humanos. Além de Zurista Timor-Uan, mostro-se a autoridade de segurança. Ato investiga e o MNB emite documentos para o cidadão estrangeiro. Sai cidadania dupla e Timor-Leste. Kodituir vota e a loran ruanulura se ida, fulam mayu tinang ne. Cidadão filipina ida, nebema, ou em loro, maia, Timor, barato, russo, asilio político, e a Timor-Leste. O Estado Timor-Leste tem que harer de diá, fulai, tamba, objetivos saída, mas que nem russo, asilio político nele. E o Estado Timor-Leste tem que harer de ligação ao governo filipino para harer motivos saída, mas que nem russo asilio político. Liliu, tem que harer, será que é uma, nebê, da personalidade, nebê, mas que o seu asilio político nele, tamba, minha vida ameaçada e a minha paz raça. Ao ano, o Estado Timor-Leste viu-se aparelho de investigação estadunidense, tem que investigar de lia, tamba, saída, macá, cidadão estrangeiro, balo, ele, facilmente, retam, ah, ah, cartão eleitoral, ou de vota. E, dané, macá, Estado, tem que, samba, atenção, liliu, ba, instituição, Estado, nebema, que produz, ah, cartão eleitoral, né? Cidadão filipino, né, maia, Timor-Leste, e, alorando, anulura, segito, fulano, abril, usa passaporte comum, rovisto turista. Tama, e, território nacional, o avião privado marca, VH, traço, FZQ, nebê, lori, arnulf, teve, ze, erigoneu, família. Enquanto o Tribunal Distrito de Lili, aplica-o na medida de prisão preventiva, Hasoru Arguido VAG, no dar cidadão indonésia, de befoindadão tenta atuir votação em município Likisá. Nuno Moraesba, RTTL. Hai, telespectadores, atuíten informações atuais, não factuais, que talua, inscreva, não rende a botão de notificação, ou de for comentário, não faz tudo, para merecê-lo.